Música Conhecer a diversidade cultural e linguística das nações do planeta. Esse é um dos objetivos do Festival Internacional, realizado pelo Centro de Línguas de Itaguatinga. A equipe do Canoé Notícias veio conferir. A programação do nosso festival, ela passa o seguinte, cada turma vai ter um país. Então os alunos irão apresentar esses países de forma, falando da cultura, falando das pessoas mais famosas, falando de pontos políticos, econômicos, falando sobre o turismo. E eles vão trabalhar conforme a criatividade. Nós estamos na Barraca da Itália e é impossível falar da cultura romana sem lembrar de Plaço Domingos, da famosa Torre de Pisa e é claro, da comida italiana. E eu estou aqui ao lado da Mariana que vai falar um pouco pra gente sobre a culinária romana. É impossível falar da Itália sem nós falarmos da comida, né? E na comida italiana nós podemos observar que eles gostam muito de vinho, né? Que é a bebida típica deles. Eles comem espaguete, pizza, palha italiana. No Centro de Línguas de Itaguatinga, o intercâmbio cultural é uma via de mão dupla. Assim, enquanto os estudantes da escola estudam a cultura das outras nações, a aluna Ismênia vai conhecer os Estados Unidos. Nós fizemos quatro etapas de prova. São provas de redação, onde eles avaliam o seu nível de inglês, tanto pra falar quanto pra escrita. Visitam a sua casa e aí, dependendo desse resultado, a embaixada te avalia pra você poder participar das três semanas dos Estados Unidos. Uma das ações interdisciplinares do Centro de Línguas é o projeto Copa 2014, por meio do qual os alunos da escola vão atuar como voluntários. Nós já participamos de alguns eventos esportivos, né? Para que os alunos treinem como é ser voluntário, como é participar de um evento esportivo como voluntário. O principal objetivo é justamente aumentar o leque cultural do nosso aluno, que já tinha aqui no centro a possibilidade de estudar o idioma sem que tivesse essa circunstância de vivência e proximidade com aquilo que é de fato estudar o idioma de cada país. Neste caso, em relação aos quatro idiomas que a escola oferece no momento, em inglês, francês, espanhol e japonês. Cristiano Ronaldo é um futebol português que joga como vingador para a escola, o clube Real Madrid, e é o capitão do português nacional. A coutureira francesa é importante para todo o mundo. Em quase todos os países do Sul do América ou América Latina, como por exemplo, o México, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, e na Europa, a Espanha fala espanhol. Nihon wa, totema mochi roi, kuni desu. Manuel Lima para o Canal É Notícia. Au revoir! Bye bye! Hasta luego! Konnichiwa! Altyazı M.K. Obrigado.